Porquê que são a favor dessa legalização ou porquê que lutam por essa legalização? Com que objetivos? Porque somos pessoas atentas, inteligentes e não temos podores em afirmar que a proibição falhou. Proibir o consumo de uma substância contribuiu para o aumento do tráfico e para o aumento dos danos e riscos associados ao mercado ilícito. Proibir não quer dizer que as pessoas não consumam, é isso. A vida dá voltas e hoje em dia eu estou por cima Ignora bof em qualquer sítio eu faço a minha Eu posso estar parado, isso não atrasa o meu business Atentinho a tudo, fica a ser nada traumatiza Vamos fumar e beber, matar ou morrer, basta receber, ajudar os meus, mais tarde ou mais cedo Eles vão entender o significado de 50 a 50 Eu faço o que eu gosto, o talento tornou-me um famoso sem querer Pega oportunidade, fode-se a culibase, acordo motivado É quando imito o meu grupo em palco, concentrado em fazer música Viva o sonho usitando, a aula de música Acordo drunk, cheio de alto no sangue Satos do gang, workaholic viciado no jump O fumo é intenso, parece um incêndio Meu bro não acorda, é uma emergência Não temos horários, fazemos diretos Eu tô em pé mas não sinto as minhas pernas Tenho uma baby sempre a minha espera Acompanhado por uma estrangeira Eu tô fumado, minado e beber YOLO, bebe em fumo esse nanas Show de estudo, vejo real love Vi black winners, they know, holo Temos drogas, bebidas e money Quando desentis me enter a location Mas todo no estúdio trancado, tem rede rodeado de bradas e picas A verdade é que eu acho que tenho de voz recordar do início da pista Era um brisa e o niquidá quita na merda e eu pensei connosco nas listas Valorizo quem me valorizou Mesmo quando ninguém via o valor Quita girada e girada por bronze Hoje o meu bairro já muda de nome Via Longa, capital de Lisboa Minha cota, minha fã número um Tenho o bairro como toque do fone Valoriza quem te valorizou Porque a vida dá voltas e hoje em dia eu tô por cima Ignora bof em qualquer sítio eu faço a minha Eu posso tá parado, isso não atrasa o meu business Atentem a tudo, fica a ser nada traumatiza Vamos fumar e beber Matar ou morrer Mas tá a receber Ajudar os meus Mais tarde ou mais cedo Eles vão entender o significado dos 50 a 50 Eu faço o que eu gosto, o talento tornou-me a rosa do 100% Real Life, eu fiz no Dreamer Real Life Com sangue e spi sem be wife Ela é viciada, é me why, não A vida deu que eu frico leve Isso aumentou no frico leve Mas cara, a cada vida é pra feedback Eles nunca deram a bolia em frente ao KBFC E a gravar com o KBRC Não, com filha da puta KBFC Pira, quer essa peça cá, tá enxerda nem Essa merda é flame, nunca acabo a incêndio nem Hoje eu bato tanto, devo ter uma classe do FC pra mim Arrapou da KBFC, mas o Brasil não apagou a SCAR Tênis, fã do preço do first card Pênis, fã do game like pornstar Pênis, já foda, eu quero o bolso, cara Vroom, vroom, eu não engato a moto Piso no bumbum, não empata, bum no plato Eu vou me enganar A vida dá voltas e hoje em dia eu tô por cima Ignora-me, igual quem sente eu faço a minha Eu posso tá parado, isso não atrasa o meu business Pra quem tinha tudo, fica a ser nada traumatiza Vamos fumar e beber, matar ou morrer Mas tá a receber, ajudar os meus Mais tarde ou mais cedo Eles vão entender o significado de 50 em 50 Eu faço o que eu gosto, o talento, tudo é o meu famoso sem querer Tinha o espírito agora às pós Frutu das minhas decisões É o Júnior do Júnior do Rossi A quantidade de gente consome nos parlamentos Diversas atividades profissionais, portanto não sejamos hipócritas Toda a gente consome, portanto é necessário deitar fora a hipócrise Entra a gente cor me enganhar Poxa Yinhas Obrigado.